A gente põe a pintura do vinagre na tigela com o sangue ainda quente para não criar o coado. A senhora mora do domingo? Na minha aldeia era assim que fazíamos. Às vezes, a criação, depois da cabeça cortada, ainda fugia pela cozinha fora e nós todos a correr atrás dela. Éramos muitos irmãos. Agora andam todos, cada um para o céu lá. E as mais famílias? O meu pai. Emigrou para a Venezuela. Nunca mais ninguém soube nada dele. A minha mãe continua na terra, a céuzinha. A céuzinha? A minha filha. Ainda é pequenina. É raro ir vê-la. É muito longe, mas sei que está bem. É uma pena não haver telefone. Escrever, não tenho jeito. Nunca sei o que dizer. Muitos beijinhos e saudades. Sempre que posso, mando-lhe dinheiro. O vestuário está muito caro. Mas tenho feito economias para que a menina possa ter estudos e não venha a fazer a mesma vida do que eu. Apesar da minha vida não ser assim tão má, também tenho salado bom. Mas o dinheiro renda no banco. Tenho horror, Osban. Na minha terra, guarda-se o dinheiro num pote de ferro ou debaixo do colchão e ninguém lhe toca. A Lisboa é diferente. Não sei, mas o que é que se há de fazer? Nasci assim e assim é de morrer. Gosto de Lisboa. Mas um dia é de voltar à terra. Gosto de me sentir ao pé da terra. Ao lado da minha mãe já velhinha e da Céuzinha. E não me importa se para comer só haver uma tigela de sopa quente. Bastar-me-á então enterrar ambas as mãos na terra para sentir que tudo nasce dela. Tchau.